Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Marcos, sou agente de registro da CDL Salvador, especialista na área, trabalho há seis anos com a certificação digital. Estou aqui a convite do Sebrae Atende para responder algumas dúvidas enviadas por vocês através do canal do Instagram, que é o arroba Sebrae Atende e esse é o Sebrae Talks, o canal de conteúdos do Sebrae. Lembrando que toda semana tem conteúdo novo, tem vídeo novo, então aproveita para ativar o sininho, clica no joinha, clica no like que vai ajudar bastante o canal a trazer esses conteúdos novos para vocês toda semana. E agora vamos às perguntas. A primeira pergunta enviada pela nossa seguidora, ela questiona qual é a diferença entre certificado digital e assinatura digital? Essa é uma das questões mais talvez difíceis de responder, tá? Unicamente por ser difícil de se fazer entender. Eu vou tentar ser breve e ser bem coeso nas palavras para que vocês entendam de uma maneira bem didática. Por se tratar do mundo digital, então as pessoas acabam fazendo uma confusão e a nomenclatura é bem semelhante também, é o certificado digital e a assinatura digital. Eles são recursos complementares, porém não são a mesma coisa. Vale entender que o certificado digital, só para basear vocês, ele foi criado lá em 2001, através da infraestrutura de chaves públicas brasileiras, e ele só é válido dentro do Brasil, em sites nacionais, funciona dentro do nosso país, justamente por essa infraestrutura de chaves públicas, onde permite a utilização desse certificado. Já a assinatura digital, ela tem uma abrangência maior, no sentido de ser apenas a assinatura de um documento, podendo ser assinado um documento em qualquer país aqui do nosso planeta, tá? Então tem essa diferença básica, tá? Apesar de serem dispositivos complementares, eles têm essa diferençazinha básica na questão legal. Complementando essa questão, o que a gente pode entender por certificação digital diferente da assinatura digital? Uma assinatura digital, ela valida um documento, tá? Ela permite que a gente tenha a idoneidade de cópias. Eu mando uma cópia para uma pessoa, para outra pessoa dentro do meio digital, e eu quero garantir que ela não seja violada. Eu posso assinar esse documento digitalmente. De que forma? Uma assinatura ou um certificado digital. Essa assinatura, ela garante a inviolabilidade desse documento, porém, ela não me dá validade jurídica, por exemplo, de um princípio de não repúdio. Esse princípio do não repúdio não permite que a assinatura feita com o certificado digital, ela seja questionada, tá? Independente de quem utilize, lembrando que o certificado digital, ele é de uso pessoal e intransferível, tá? Independente de quem utiliza esse certificado, assinado com esse certificado, não tem como a gente questionar essa assinatura, tá? Basicamente é isso que é o princípio de não repúdio. Então, é uma diferença bem interessante em relação à assinatura digital, né? Ambos os documentos permitem que a gente tenha uma garantia, né? Como eu expliquei, de que não haja alterações nessas cópias. Isso, inclusive, é o que garante os sistemas jurídicos brasileiros a se utilizarem dessas assinaturas e certificações. A gente sabe que hoje o profissional liberal, ele utiliza a certificação digital na maioria das suas funções, tá? Principalmente os advogados, que a gente sabe que é um dos princípios que o sistema jurídico se apega, é exatamente isso, a inviolabilidade e o não repúdio dessas assinaturas com o certificado digital. Então, resumindo, a assinatura digital é uma maneira eletrônica de se assinar um documento garantindo que não tenha nenhum tipo de mudança, a alteração dessas cópias. Já o certificado digital é um mecanismo de identificação e assinatura, meio que um CPF digital, tá? Que permite a assinatura de documentos acesso a portais sem a possibilidade de questionamento desses acessos. Vamos lá, continuando, a próxima pergunta, ela diz aqui, sei que existe mais de um tipo de certificado digital. Quais são e qual a diferença entre eles? Vamos lá. Basicamente, existem dois modelos de certificados digitais, modelo A1 e modelo A3. Existe o modelo móvel, porém, ele é A1 ou A3 também, tá? Então, basicamente, se difere entre A1 e A3. O que é que vai fazer a diferença entre esses certificados? É o formato de armazenamento. O modelo A1, ele é um arquivo específico para computadores, tá? Podendo ser desenvolvido para tablets e aparelhos móveis também, smartphones. Porém, ele permite a instalação em mais de uma máquina, em mais de um dispositivo. E eu consigo utilizar ele de forma simultânea. Eu não tenho aquele travamento de uma utilização única. Então, se eu estiver aqui, eu consigo utilizar. Se a minha secretária estiver em algum local, ela consegue utilizar. Se o meu contador, ele estiver precisando utilizar, eu consigo, sim, emitir as minhas notas fiscais, que é uma utilização também do certificado, né? O modelo jurídico permite a emissão de notas fiscais eletrônicas. E o meu contador, simultaneamente, utilizá-lo também. Esse é o modelo A1. O modelo A3, ele pode ser armazenado em um token ou em um cartão criptográfico, que são os dispositivos utilizados na instalação do certificado. Esse modelo A3, unicamente, é utilizado de maneira específica naquela máquina onde ele está plugado. Ele é um dispositivo USB, ele é conectado em uma máquina e ele é utilizado. Como eu falei no início, existem também o modelo móvel, tá? Pro A3, que ele vai ser armazenado em nuvem e utilizado no aparelho celular do titular do certificado digital. Em questão de validade, existe validade de 1, 2, 3 e 5 anos para o modelo A3 e, para o modelo A1, validade máxima de 12 meses. Existem algumas certificadoras que elas praticam a validade menor do que 12 meses, que é de 3 ou 6 meses. São casos específicos, não é comum, mas também já existe essa validade um pouco menor. Aproveitando, né, a gente já respondeu a próxima pergunta, que seria exatamente qual a validade do certificado digital, por quantos anos ele tem validade de funcionamento. Vamos adiante, próxima pergunta. Existe algum custo para a aquisição do certificado digital? Sim, existe um custo, tá? Existem algumas empresas que são chamadas de autoridades certificadoras, que elas têm essa liberação, digamos assim, do ITI, que é o Instituto de Tecnologia da Informação. É o órgão regulamentador daquela infraestrutura de chaves públicas brasileiras, que eu havia falado lá na primeira pergunta. Então, esse órgão, ele dá licença para algumas empresas, essas autoridades certificadoras, para a emissão dos certificados. E elas praticam preços diferentes, tá? Dependendo do equilíbrio de mercado de cada região onde ela atua. Continuando, vamos para mais uma pergunta, que é quais são os pré-requisitos para a emissão de um certificado digital, para fazer um certificado digital? O certificado digital, ele pode ser emitido para pessoas físicas e jurídicas. Em se tratando de pessoa física, basicamente, a pessoa precisa ter um CPF, que hoje em dia, ao nascer, já tem esse CPF. Então, é o pré-requisito mínimo. Claro que tem uma legislação exclusiva para menores, né? A gente tem alguns documentos específicos, né? Que a gente precisa para fazer a emissão de um certificado para menores de idade. Porém, basicamente é isso. Tem CPF, consegue fazer a emissão de um certificado digital para pessoa física. Em se tratando de pessoa jurídica, o que é que a gente precisa? Um CNPJ, precisa que esse CNPJ esteja ativo no Banco de Dados da Receita Federal, para que a gente consiga fazer a emissão do certificado. E a gente precisa que o representante legal dessa empresa esteja disponível para validação. Ele não pode ser emitido através de procurações, tá? Então, até em caso de falecimento de donos de empresas, por exemplo, a gente precisa que essa empresa seja feita um termo de inventariante, todo o inventário dessa empresa, mudança de representante legal, para que aí sim a gente consiga emitir. Então, basicamente, pré-requisito no PJ é presença de representante legal e CNPJ ativo para que a gente consiga fazer as emissões dos certificados. Próxima pergunta. É uma pergunta que é bastante, digamos assim, bem peculiar, porque a gente depende de documentação, tá? Então, passando pelo crivo das documentações, né, dos documentos estando todos ok, a gente consegue emitir, basicamente, em 10, 20, 15 minutos, um certificado digital, que é o tempo da validação, onde a gente vai fazer a coleta de biometria facial, digital, né, a gente vai fazer a análise daquele documento, análise visual dos documentos que nós digitalizaremos e a emissão propriamente dita. Então, tendo a documentação toda ok, a gente dura em torno de 10 minutos, tá? Dependendo, obviamente, do agendamento de cada autoridade certificadora. Depende muito dessa demanda. Então, a emissão, o processo de emissão, 10 a 15 minutos. Lembrando que toda a documentação, ela é imprescindível para a emissão, gera pendência em algumas situações, então, caso o cliente, ele não vá com a documentação completa, a gente pode começar essa emissão, vai dar uma pendência e isso vai demorar mais para que esse certificado fique pronto. Porém, o tempo médio é de 10 a 15 minutos para se finalizar essa emissão. Lembrando, tá, que a documentação que a gente fala, falei, passar pelo crivo de documentos necessários. A documentação é basicamente documento de identificação, seja ele do representante, em caso de pessoa física, ou da empresa e do representante, em caso de pessoa jurídica. Documento de identificação com foto, RG, CNH, carteira profissional, serve como documento de identificação. E para o caso de empresas, tanto o CNPJ, quanto o contrato social, estatuto, ata de eleição, para o caso de entidades que possuem esse formato jurídico. Lembrando, pessoal, que se tiverem alguma dúvida, podem deixar aqui nos comentários, a gente pode fazer um outro vídeo, de repente, explicando essas dúvidas para vocês. O Sebrae também desenvolve um conteúdo para você, microempreendedor, empreendedor que precisa de apoio. Tem um conteúdo aqui embaixo na descrição, também, com diversos assuntos para que você possa se aprofundar em diversos temas que vão auxiliar nas demandas exigentes do mercado, que a gente sabe que são muitos desafios que vocês enfrentam. Mais uma vez, agradeço vocês, agradeço ao Sebrae pela oportunidade, pelo convite. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau. E esse é o Sebrae Talks, o canal de conteúdos do Instagram. Perdão, eu errei. Não é do Instagram, é do Sebrae. E esse é o Sebrae. Olha, buguei, buguei, tá aí, buguei. E agora vamos às perguntas, né? A primeira pergunta foi mandada por... Pode falar? Ou seja, eu não posso contestar... Perdão, eu errei. 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 Obrigado.